Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. É isso, aquilo ali é a metáfora perfeita do que o Platão estava querendo transmitir com a sua filosofia. A gente vive num mundo que a gente enxerga sombras e a ideia é que você saia desse mundo de sombras e enxergue a realidade de fato. A realidade de fato ele estava querendo falar sobre esses sentimentos, essas virtudes, esses valores que são bons ou era outra coisa? Era sobre o mundo em si? Não, era sobre o mundo em si também, mas era um movimento de ascensão da alma em direção ao bom, ao belo e ao verdadeiro. Então, por exemplo, a imagem do bem máximo é o sol. Então aquele sujeito que sai da caverna no dia seguinte, ele chega no estágio máximo da coisa, quando ele consegue contemplar o próprio sol que é a fonte de toda a bondade e tal. Mas é o bom, aquilo que é bom, é aquilo que é belo e aquilo que é verdadeiro. Envolve um conjunto de coisas que tem a ver comigo, pessoalmente e com as coisas, com o mundo em si mesmo. Como a gente enxerga o mundo e como a gente se relaciona com o mundo. Como algo que merece a nossa atenção e o nosso cuidado. Nessa visão, então, que tu até falou no início do programa, existe uma verdade absoluta que está aí e a gente tem que acessar ela. Mas como que a gente percebe ela e quando a gente percebe ela, como é que eu sei que ela é verdade? Então, assim, como é que a gente apresentaria isso? Diria assim, a verdade é uma correspondência entre a realidade e a minha alma, meu espírito. Quando as coisas... Ah, é verdade isso aqui. Não é uma coisa simples de alcançar. É claro que o cristianismo vai colocar isso num outro patamar, apesar de Tomás de Aquino e Agostinho darem um privilégio à razão. Então, dizer assim, olha, há conhecimentos que são revelados ao ser humano por Deus e há conhecimentos que o ser humano consegue alcançar pelo simples uso da razão, né? Determinadas as verdades que são absolutas, que são inequívocas, né? Então, já no aspecto grego da coisa, né? Como os gregos pensavam, então essa verdade absoluta, ela se daria nessa correspondência entre a realidade, quando você enxerga um fato e há uma correspondência imediata, no sentido de não mediada por nada, com a sua alma. É subjetivo? É subjetivo não, é metafísico, né? Não é uma coisa fácil de explicar. Ah, não. Quando acontece tal coisa, você fala, ah, isso aqui é uma verdade absoluta, né? Mas, por exemplo, sei lá, da onde vem a ideia de que você não pode matar o seu semelhante? Ou que você não pode matá-lo, né, assim, de qualquer maneira, né? Tem método. Você não pode dizer, ah, cansei de você, vou te matar, né? Quer dizer, quem que inventou isso, né? Então, eles vão dizer que determinados valores, né, ou determinadas regras, elas estão num lugar que não é físico. Não dá pra entender quando que isso começou, quem que inventou isso. Por exemplo, um exemplo que é bem interessante e fácil de entender, tá na Antígona, do Sófocles, né, da trilogia Tebana. Porque o que que acontece com a Antígona? Ela vem lá, o Édipo, o Édipo rei, que o Édipo mata o pai e a mãe, casa com a mãe, e aí, quando descobre, ele se cega, né, fura os olhos, a mãe se mata, e ele vai pro deserto, e ele morre. E aí, tem os três filhos, que é o Eteocles, o Polinicis e a Antígona, só que os dois irmãos começam a brigar pra ver quem que ia assumir o trono. E aí, eles brigam, e aí, eles resolvem o Creonte, que era o irmão da Jocasta, da mãe deles, e fala, não, por que que vocês não revezam, né? Um ano governa um, outro ano governa outro, vocês vão revezando, ninguém briga. E aí, os caras, legal, beleza. Aí, o primeiro que vai governar, chega no fim do mandato dele, ele fala, ah, não quero sair, não. Deixa eu ficar mais um pouco, tá? Ele diz, não, não, você tem que sair. Eles vão, aí, o irmão que não assume o trono, se alia a um exército inimigo e luta contra o irmão. E os dois morrem em combate. E aí, o rei, o Creonte fala, ó, o rei interino, né? Ele fala, ó, o Polinício não pode ser enterrado, que era um costume grego da época, você enterrar os mortos, porque se você não enterrasse, a alma dele ficaria vagando e tal. Não, mas Polinício extraiu a pátria, intentou contra o próprio irmão e tal, então ele não pode ser enterrado. Aí, ele baixou um decreto proibindo o Polinício ser enterrado. E aí, Antígona, vendo isso, fala, pô, pô, peraí, né? Meu irmão vai ficar vagando aí, né? E ela desobedece o edito do rei, o decreto, e vai, leva o corpo, rouba o corpo e leva pro deserto pra enterrar. E é presa. Os guardas pegam ela lá, abrindo uma vala, e aí ela é levada diante do rei, e o rei pergunta, pô, e aí? Como que você ousou desobedecer o decreto do rei? Aí, ela vai explicar pra ele, melhor, a sua lei não é maior que a lei que os próprios deuses obedecem, que existe antes dos deuses existirem. Então, assim, os mortos têm direito a um enterro. E essa lei não foi eu que inventei, não foi você que inventou, não foi ninguém que inventou. Ela tá aí, ela existe. Então, é melhor obedecer essa lei, desobedecer o seu decreto, do que obedecer o seu decreto e desobedecer essa lei. Então, ela é morta por isso, claro. Ela é morta, mas ela prova o ponto dela, de que existem determinados valores que são universais e memoriais, e que não foi o homem que criou. Mas eles são baseados na nossa sensação quando a gente percebe algo. Por exemplo, fazer o bem. A gente sente, em algum momento da vida, que tem que fazer o bem, e não tem explicação do porquê que tem que fazer o bem. Por exemplo. Então, é um mecanismo de... Como é que a filosofia enxerga a resposta que pode ser uma coisa biológica de sobrevivência, de adaptação ao meio? Bom, isso vai... Depois que aí, filósofos vão... Bom, a ciência vai avançar, e aí vão ver o cérebro, e aí começa, né? Ah, não, mas isso aí é só uma resposta física, então, quer dizer, os filósofos vão tentar encontrar alguma correspondência entre essas duas coisas. Não é nem um assunto que me interessa, assim, que eu vou ler, tal, fulano de tal, porque também nunca fui atrás. Mas eu não acho que a gente tem uma resposta definitiva para isso. Então, por exemplo, o quanto é uma coisa que está na nossa cabeça, que é um instinto mesmo, a gente faz o bem porque eu quero que faça o bem para mim. Então, se eu não fizer o bem, alguém pode me matar. O quanto é isso, ou o quanto é um reconhecimento já imemorial de que fazer o bem é bom, e não que fazer o bem é só porque o outro não pode fazer mal para mim. Não, é bom fazer o bem. Eu me sinto realizado quando faço alguma coisa boa, e não necessariamente porque estou esperando alguma coisa em troca, ou que ajam comigo da mesma maneira. Mas eu faço porque é bom, porque eu entendo o valor de fazer o bem. Então, não tem como mapear isso. Quem começou a fazer isso desse jeito e por quê? Então, se a gente vai, sei lá, nos mitos, vai ter lá um monte de explicação sobre porque a gente age de um jeito e não de outro. Mas eu acho que não tem uma resposta definitiva. E eu também não sei se a ciência um dia vai descobrir que, ah, está vendo? Esse comportamento vem daqui, dessa região do cérebro. Então, a gente vai ficar especulando isso, talvez, há de eterno e não resolve. Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje, tem o link que está fixado no chat, para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br, pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da sacocheio.tv têm acesso ao grupo do Telegram. Então, lá no Telegram, você pode mandar mensagens para a gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.